Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 14 de agosto. Conselho do Plano Rio Grande avalia ações de reconstrução do Estado após 100 dias do início das enchentes. Êxodo rural volta a preocupar comunidades do interior depois de eventos climáticos extremos. Na Semana do Patrimônio Histórico e Cultural, uma reflexão sobre a importância dos bens materiais e imateriais, que também foram atingidos pelas inundações. E direto da Serra Gaúcha, as informações do Festival de Cinema de Gramado. Os integrantes do Conselho do Plano Rio Grande se reuniram hoje para fazer uma avaliação das ações depois de 100 dias do início das enchentes que devastaram parte do Estado em maio. O encontro no Palácio Piratini fez um balanço do trabalho realizado até agora para recuperar e reconstruir áreas atingidas pela maior catástrofe climática do Brasil. O Plano Rio Grande, sancionado ainda em maio, estabelece estratégias de curto, médio e longo prazo, que são desde medidas emergenciais, como a realocação habitacional, até o restabelecimento da infraestrutura de transportes e futuro fortalecimento da economia local. A maior parte dos recursos é do fundo criado para administrar os valores da dívida com a União, que está suspensa por três anos. O Conselho do Plano auxilia e fiscaliza a tomada de decisões. Além de representantes do governo e da Assembleia Legislativa, há universidades, entidades empresariais, centrais sindicais e ambientalistas, além da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios. São 180 membros deste Conselho, representando diversas áreas da sociedade, setores que estão aqui representados, para que nós prestamos contas do que está sendo feito, mostrando a evolução de contratações, de projetos que o Estado está liderando, como também abrimos a possibilidade da contribuição deles, questionamentos, nessas reuniões. A gente vai aquecendo ainda as turbinas e essas reuniões, com certeza, a cada momento vão se tornar cada vez mais efetivas, dentro dessa melhor interface entre governo e sociedade em torno da reconstrução do Estado. Na avaliação do Executivo, após 100 dias das enchentes, ações emergenciais, como a questão das moradias e outros auxílios, enfrentam entraves burocráticos. A gente está buscando, de todas as formas, construir soluções que deem dignidade a essas pessoas. Os primeiros módulos habitacionais provisórios estão chegando, mas ainda são os provisórios, não são os definitivos. O acesso ao crédito para as empresas que foram afetadas, a gente ainda observa muitas dificuldades, por conta de não ter havido a dispensa de certidões negativas. Agora o governo federal encaminha um projeto de lei ao Congresso Nacional para que haja essa dispensa e permita, assim, o acesso ao crédito a quem foi negativado em função da própria calamidade. São pontos que nós entendemos os mais críticos. Naturalmente, a questão do aeroporto, que já está aí com uma data de previsão. Então, tem vários pontos em várias frentes que ainda são gargalos que têm que ser superados, mas eu confio que a gente vai conseguir superá-los ao longo dos próximos meses. E a precariedade da infraestrutura no interior de Cachoeira do Sul, na região central do estado, faz com que as comunidades rurais revivam uma realidade enfrentada pelo país desde a década de 60. A gente está falando do movimento migratório do campo para a cidade. Apesar dos índices relacionados ao êxodo rural terem diminuído a partir dos anos 2000, as gerações mais novas estão cansadas de estradas ruins, saúde precária e dificuldades de acesso à educação de qualidade. O êxodo rural no Brasil ganhou força entre os anos 1960 e 1980. A migração em massa do campo para a cidade ocorreu em função da urbanização e industrialização dos grandes centros. Segundo a Embrapa, a desaceleração desse movimento migratório aconteceu a partir dos anos 2000. O Censo Demográfico de 2010 apontou uma taxa de migração campo-cidade por ano de 1,3%. A última amostra, em 2022, registrou uma queda para 0,65%. Segundo a Embrapa, o êxodo rural pode ocorrer de forma espontânea ou forçada. Para o cachoeirense Paulo Alex Falcão, que durante toda a vida morou no interior, a decisão de fixar moradia na zona urbana ocorreu por conta de um cenário insustentável. Nascido e criado no Faxinal da Guardinha, Falcão sempre percorreu diariamente 38 quilômetros até a cidade. Essa distância nunca foi o problema. O motivo forçado que resultou nessa mudança de vida foi a péssima condição da estrada principal nos últimos meses. As imagens falam por si só. Carros, caminhões e até tratores atolados. A situação é tão grave que os moradores construíram uma passagem de madeira, que lembra uma ponte, para conseguirem vencer o barro. Um trajeto que faria normalmente, nesse período, desde 2008, que tem esse fluxo de trabalhar em cachoeira, novamente na cidade, que faria isso em 25 minutos a 30 minutos, esse trajeto. E hoje é 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 5, dependendo do dia, com o período seco. Para a nova geração, a decisão de sair do campo é algo mais natural. A Daiane está vivendo isso agora, com a mudança da filha para a capital. Ela morou por muitos anos no Duraznal e, por conta da distância do grande centro, se mudou para o rincão das Guajuviras, para manter a sua agroindústria de panificados. A situação na nossa estrada já era precária quando eu saí de lá. Eu morei mais de 30 anos lá, saí de lá fazem 5 anos, e continua mais precária ainda. Atendimento médico o pessoal de lá não tem. E aí, isso foi uma série de fatores que acabou acarretando a gente, para a gente vir para mais perto da cidade. O Mauro e a Silvia já se acostumaram com essa realidade dos filhos distantes. O mais velho saiu há 8 anos, e o mais novo está fechando 2 anos longe de casa, trabalhando em São Gabriel. A rotina de não ter os filhos por perto foi sofrida no início, mas eles entendem que isso faz parte da construção do sonho deles. Eles dizem que a estrutura na zona rural não traz grandes benefícios para o jovem ficar aqui. Eles falam em termos de financiamentos, a gente fala mesmo às vezes as estradas ruins, a escola é mais longe. Só que eles conseguiram concluir ensino médio, tudo, mas na zona rural eles não têm ideia de ficar. O movimento hoje é pela qualificação, e eu levo essa mensagem para os jovens. Nós temos no Rio Grande do Sul várias universidades de cursos voltados à agropecuária. Nós temos, não só no nível superior, mas no nível técnico. Nós temos várias instituições, como o SENAR, como o SEBRAE, treinando os jovens para se qualificar para exercer atividades no campo, né? E nós precisamos levar as tecnologias que existem desse novo mundo, desse mundo digital, desse mundo de novos equipamentos, para que as pessoas trabalhem no campo também com qualidade de vida, com mecanização, com agricultura digital e tendo rentabilidade. A má gestão do poder público nesse processo reflete em saídas da nova geração e provoca o questionamento em quem sempre viveu ali. Diante de todos os problemas que passamos, acelerado pela tragédia climática no Estado, vale a pena permanecer aqui? Futuro incerto no campo, é importante pensar em estratégias, né? Que ajudem a manter os jovens por lá e com mais qualidade de vida. E no próximo sábado, 17 de agosto, é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural. Por isso, a repórter Simone Feultes conversou com o superintendente do IFAM no Estado, Rafael dos Passos. Ele falou sobre o tombamento de bens materiais e imateriais, além da recuperação do que foi atingido pelas cheias. O IFAM foi criado em 1937. No ano seguinte, em 1938, os primeiros bens já foram tombados, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Hoje são dezenas de bens isolados e também sítios, que compõem aí centenas que são cuidados pelo IFAM e que teve agora, no momento das enchentes, Rafael, uma demanda a mais. Queria que tu explicasse para a gente como está sendo feito esse trabalho no momento. Bom, importante sim, né? A gente tem o IFAM desde 1937 até aqui, uma série de bens foram sendo reconhecidos e a gente começa desde o tombamento, que é o primeiro instrumento, e vai chegar até o último instrumento de valorização do patrimônio cultural, que é o patrimônio imaterial. Então, por exemplo, a tradição doceira, pelotas, acho que é um conjunto importante, porque dentro desse número que tu trazes, é um conjunto que tem dezenas de edificações protegidas. E também tem o registro do doce como patrimônio imaterial. E a gente vai encontrando dentro desses diferentes tombamentos diferentes características. Quando a gente pega, por exemplo, Porto Alegre, que foi bastante atingida pela tragédia, a gente vai ter ali, principalmente no centro histórico, são edificações públicas. E essas edificações públicas, elas hoje estão sendo já restauradas, recuperadas, não só, por exemplo, como o Margs, não só a edificação, mas seu acervo, que não é tombado, mas é um acervo artístico fundamental. Por outro lado, por exemplo, nós temos cidades como Santa Tereza, onde a característica maior é de pequenas edificações privadas. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio hoje, de fazer essa gestão e olhar para essas pessoas, essas famílias que têm um patrimônio que não é só por ser tombado pelo IFAM, mas porque é um patrimônio familiar, afetivo, e que a gente precisa recuperar. Então, esse é um dos grandes desafios e ações que nós estamos tentando desenvolver em parceria com a própria prefeitura e com outras instituições, para que a gente possa, uma cidade, por exemplo, que foi atingida em setembro, novembro e agora em final de abril, e que a gente precisa olhar, inclusive, talvez muito como um potencial para um desenvolvimento de uma cidade, 1.500 habitantes, frente a esse desafio das mudanças climáticas. Santa Tereza é um dos exemplos de novos tombamentos que estão acontecendo, porque esse é um processo vivo, esse do reconhecimento do patrimônio. Então, claro, por exemplo, a gente tem lá, por exemplo, o destaque de 1938, as principais, o São Miguel das Missões, que depois vai ser o nosso, um dos primeiros bens declarados patrimônio mundial no Brasil, o terceiro bem e o único no Rio Grande do Sul como patrimônio cultural mundial. E a gente chega, por exemplo, na década de 2010, reconhecendo Santa Tereza, que foi um polo logístico de toda a serra, pelo Rio Taquari, que hoje traz tantos desafios, era o grande eixo de circulação de mercadorias e de pessoas da capital para a Serra Gaúcha. E Santa Tereza, portanto, nesse contexto justamente do Rio, traz esse desafio de a gente olhar o patrimônio como um potencial para o desenvolvimento do futuro. Acho que essa é, acho que talvez a grande mensagem, o grande debate que nós precisamos fazer, qual o papel do patrimônio cultural como um olhar de mudanças de paradigmas do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social e da humanidade como um todo, frente a um século e um milênio que nos desafia a realmente olhar assim o que do século XX nós preservaremos, não só como patrimônio cultural, mas como forma de viver e forma de construir e forma de viver. Tu davas um exemplo do patrimônio material nessa discussão de conservação e de proteção da memória, a gente tem aí esse processo para a questão da pescaria com os botos, é um exemplo, e isso é o que faz a sociedade, a gente se lembrar e a gente preservar. O patrimônio material, ele tem essa questão assim, as formas de celebração, as formas de viver e os modos de fazer. Então, como eu falei, a gente tem no Rio Grande do Sul já reconhecido e registrado a tradição doceira, mas agora vem um trabalho que está sendo feito com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em parceria com as universidades, é o reconhecimento, o inventário já foi feito e agora está sendo finalizado o registro dessa atividade única no mundo e que ainda remanesce tanto no Rio Tramandaí, ali entre Imbé e Tramandaí, como em Laguna, em Santa Catarina, que é essa pesca colaborativa do pescador e da pescadora com o boto e onde os dois saem ganhando. Eu acho que essa coisa, esse é um objeto muito interessante, como eu falei, dizer, da gente olhar para o patrimônio como aquilo que, assim, como é que esse passado nos traz as experiências para viver o futuro. Perfeito! Uma bela mensagem para essa semana do Dia do Patrimônio. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Simone. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações do Festival de Cinema de Gramado, direto da Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, uma quarta-feira com céu limpo e, neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na casa dos 16 graus. Estamos de volta. Volta com a previsão do tempo, amanhã o sol brilha forte e quem não sair de casa muito cedo pode escolher um casaco mais leve que hoje porque o frio diminui. Olha só! A quinta-feira pode amanhecer com nevoeiro no centro, no leste e na Costa Doce. Mas, ao longo do dia, ele se dissipa e o sol volta a predominar entre poucas nuvens na Grande Porto Alegre, no sul, na fronteira com o Uruguai e na região central. Para as demais áreas, céu aberto e o ar polar perde força. À tarde, as temperaturas ficam mais agradáveis. Os termômetros marcam entre 8 e 24 graus na capital, variação de 9 a 20 em Rio Grande e mínima de 10 com máxima de 25 graus em Uruguaiana. E o assunto agora é o Festival de Cinema de Gramado. Daqui a pouco, às 8h20, o Canal Brasil exibe o filme Velho Chico, a alma do povo chocó, que concorre na mostra documental. A repórter Patrícia Salvadori está lá na Serra Gaúcha com a equipe do documentário, que leva para as telas a realidade dos povos indígenas do Brasil. Boa noite, Pathy! Boa noite, Dalva. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVA. Eu estou aqui com a equipe do documentário Velho Chico, a alma do povo chocó, que é o único longa documental procedente do Nordeste apresentado nessa edição de número 52 do Festival de Cinema de Gramado. É isso, Cacilda? Eu quero que tu me diga, inicialmente, Cacilda de Jesus, que é uma das produtoras do documentário, como é que ele foi concebido, de que forma está trazendo essa história? Então, Velho Chico, a alma do povo... Primeiramente, boa noite. Estamos honrados de estar aqui participando do Festival de Gramado. Era um sonho e agora virou realidade. Então, Velho Chico, a alma do povo chocó, ele é um projeto que mistura história e meio ambiente, porque a gente traz uma linha, traz uma linha tênue entre a relação da etnia chocó com o Rio São Francisco. Então, o nosso documentário, ele trata da questão ambiental e de povos originários. Então, quando a gente pensou em produzir o Velho Chico, a ideia era trabalhar principalmente a história do povo chocó, a luta pela retomada das suas terras e como eles vivem hoje na atualidade. E aí a gente percebe que não tem como desassociar o Rio São Francisco da história do povo chocó. Sim, para a população indígena, a natureza, e a gente, na verdade, uma coisa só não são coisas separadas, né? Bom, Michele Becker também fez essa pesquisa. Ano passado, aqui em Gramado, a gente teve um cineasta Yanomami, né? Um diretor de filme. Então, quer dizer, a gente tem tantas etnias no Brasil e a gente ainda conhece pouco. Então, qual é a relevância de trazer essa história? Então, obrigada por estar aqui também. A gente está muito feliz de estar aqui no Festival de Gramado. Eu acho que a importância de mostrar para o Brasil a riqueza dos povos indígenas, né? E da importância da permanência deles na terra para a conservação do meio ambiente, né? Então, hoje mesmo eu estava comentando com o Bá e conversando exatamente sobre isso, né? O nosso filme, ele tem a preocupação de mostrar como as populações indígenas, né? Mesmo sofrendo todo o processo de violência, né? Se elas tiverem a oportunidade de permanecerem nas suas terras, né? Vivendo da forma como viveram, quer dizer, elas conseguem viver muito bem. Elas conseguem, se elas têm o apoio de um Estado que dê os equipamentos necessários, saúde, educação, eles conseguem viver muito bem. E mais do que isso, eles conseguem preservar o ambiente em que eles vivem, muito diferente de nós. Então, eu acho que essa história, ela é importante justamente para mostrar que a luta indígena é uma luta que não pertence só aos povos indígenas, mas pertence a todos nós. Então, nós estamos aqui para defender justamente esta luta indígena e também, obviamente, a importância do Rio São Francisco para as comunidades ribeirinhas que vivem e dependem dele para a sua subsistência. Eu estou aqui, vou só pedir licença, que eu vou passar aqui na frente para ficar mais perto, porque o povo Chocó está aqui representado com duas pessoas, o Emerson Chocó e o Cacique Ibar. Então, Cacique, inicialmente, como é que o senhor acha que o povo foi retratado nesse documentário? Então, obrigado pela presença aqui. E, na verdade, tudo para nós aqui é uma surpresa, porque a gente não imaginava estar nesse lugar, sendo destacado da forma que está sendo. E o que a gente passou na vida, a gente nunca imaginou nem os maiores nossos sonhos, a gente está aqui. Então, isso é motivo de muita honra, de muito orgulho, a gente trazer a nossa realidade para todo o Brasil, né? E, para nós, chegamos a um ponto alto, né? Onde a gente passou por um processo de luta, um momento muito sofrido, pessoas se sentiam dono da gente, a gente já não pôde nem se expressar, nem cantar, nem dar só nosso próprio toré, e que fomos impedidos pelos fazendeiros que se diziam donos da nossa terra. E hoje, o Chocó está liberto e está aqui divulgando a sua cultura. Que coisa boa! Bem-vindo aqui ao Festival Emerson Chocó. Como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais da cultura? Eu sei que vocês têm a cerâmica, têm a dança, como é importante isso estar retratado, o pessoal vai poder ver no documentário. Sim, sim, vai estar disponível no documentário. E também tem as redes sociais, onde mostram muito a minha cultura, a cultura do povo Chocó. Tem Instagram, tem YouTube, tem canal no YouTube também. E tem a festa do dia 9 de setembro, que vai ser agora dia 9 de setembro. e vamos comemorar 45 anos de luta e resistência. Como ele falou aqui, faço das palavras dele as minhas. Então, é importante demais conhecer a cultura do povo. Chocó a cultura do povo indígena, todos os indígenas do Brasil, os povos originários, que é uma luta que é todos os dias, que nem ele falou, éramos proibidos de dançar, de cantar o nosso toré, mas hoje a gente está rico, rico de cultura e felizes em poder levar o nome do nosso povo adiante. Muito obrigada, uma boa sorte aí, uma boa apresentação e divirtam-se e aproveitem Gramado. Dalva, é contigo. Obrigada, Pathy. A gente segue falando sobre o festival, porque tem um projeto que está exibindo diversos curtas de animação com temáticas ambientais em sete sessões nas escolas municipais de Gramado, aproximando toda a cidade do evento. Confira na reportagem da Pathy Salvadori. Uma iniciativa que está transformando escolas e bairros de Gramado em palcos vibrantes de aprendizado por meio do audiovisual, em uma experiência cultural acessível em meio à semana do Festival de Cinema. A mostra infantil Petrobras chega pelo Eco Cinema, plataforma móvel de uma produtora cinematográfica que se especializa em contar histórias que estimulam a conscientização e promovem transformações positivas na sociedade. Nós temos como objetivo impactar mais de 1.100 alunos da rede pública do município. E nessa proposta, nós trabalhamos conteúdos em animação só sobre a temática meio ambiente e sustentabilidade. Só neste ano, nós já impactamos mais de 110 mil alunos por onde nós estamos passando. e anualmente a gente impacta em sessões abertas na comunidade à noite, por todos os municípios por onde a gente faz os circuitos, a gente impacta mais de 10 milhões de pessoas. As crianças ficam inspiradas e envolvidas. A animação na tela e na audiência. É bastante bom para ensinar as pessoas sobre, para se conscientizar que o meio ambiente é só um e se acabar, não tem mais. É muito legal que eu quero ser biólogo, tenho que aprender essas coisas também. E é um tema muito importante, que o meio ambiente, sem o meio ambiente não tem nada, né? Eu acho que vai ser um filme muito bom, o tema é muito bom também. E acho que vai ser incrível. O ecocinema organiza atividades em diversos países, realizando oficinas educativas e sessões de exibição. Em gramados, são utilizadas unidades móveis equipadas com um sistema de energia solar fotovoltaica para a exibição dos filmes. Conhecidas como naves solares, essas unidades servem como um exemplo concreto do uso de energia renovável, promovendo o conhecimento entre a população. A gente explica para o aluno como que ele assistiu aquela tela, de onde que saiu a energia que ele assistiu e todo o processo, né? E é fantástico. Porque eles ficam ali dentro, assim, perguntam e perguntam e perguntam. E os professores também sempre estão juntos. Então, para nós é muito gratificante, muito satisfatório. Quando a gente vê eles assistindo na tela de cinema, assim, bem quietinhos, olhando, assim, comendo a informação com o olho, né? Para nós, o nosso objetivo já está alcançado. E quando as crianças estiverem, aparentemente, falando sozinhas, não interrompem essa prosa. Elas estão ajustando contas e tramando roteiros com a gente da guarda. E se por acaso um infante convocar travessuras, não perca essa oportunidade. Talvez seja a última chance. E assim, encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.